Veja agora o trailer do vídeo de hoje no canal Restrito do Informante. O cérebro é como um computador. Ele absorve todo o tipo de informação e forma um software, uma programação. Com a inserção do pecado no mundo, os hemisférios da mente humana se separaram e um novo software foi inserido, um software malicioso que nos encheu de programas autodestrutivos. Hoje, no novo episódio da série Guerra da Mente, vamos entender quem e de onde vêm as forças que hackearam a nossa mente. Só que nosso mundo não está mais sozinho. Fomos invadidos por uma raça alienígena. Som, voz, olhar fixo. Hipnóticos usam tudo isso para te fazer enxergar uma versão do mundo que não existe. Faremos vocês verem o que queremos que vejam. Estamos em todo canto, em qualquer lugar. Para continuar a ver o vídeo, acesse o link na descrição ou clique no Saiba Mais. Canal Restrito do Informante. O Reduto da Informação. E aí A A B談ide. G slipk particular. E aí Com